O grupo Amar Mais já está pronto para entrar em campo dia 17, próxima segunda, com uma partida de futebol solidária. Vai ter até destaque do Campeonato Brasileiro deste ano, o atacante do Palmeiras, Dudu, que vai ajudar nessa grande ação solidária. Na primeira edição do futebol solidário do ano passado, o grupo Amar Mais arrecadou uma tonelada de alimentos. E no jogo do dia 17, os integrantes querem chegar à mesma marca. O foco é ajudar famílias e entidades carentes. A gente acrescentou essa ação do jogo solidário dentro do projeto para fortalecer mais, arrecadar mais alimento e estar fazendo essa distribuição de uma forma certeira. Onde chega no local de uma forma confiável e que venha de fato fazer diferença na vida de famílias e instituições. Para esta grande partida da solidariedade, o Amar Mais vai contar com a presença do atacante do Palmeiras, o Dudu. Grande revelação do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele é o craque do Brasileirão, ele é o craque do momento no Brasil. O melhor jogador de 2018. E alguém que tem nos ajudado, ele tem nos amparado de verdade com essa ação do projeto Amar Mais. Ele abraçou essa causa para ajudar várias instituições e famílias que necessitam. Em paralelo com esse jogo agora, a gente está ajudando uma criança com câncer, que é a Pamela, de 7 anos. Ela tem um câncer no femo, onde ele também deu uma camisa autografada e a gente está movimentando aí uma rifa. Então assim, sempre tem a oportunidade dele estar ajudando, seja com a camisa, seja com o valor. O Amar Mais desenvolve outras ações. No Anjos da Madrugada foram 317 atendimentos este ano. 115 crianças no Amor com Chocolate. 60 crianças atendidas na Ação Pequente. 168 pessoas receberam cestas básicas no primeiro Mutirão do Amor e 160 no segundo. E 500 crianças no Amar Mais Brinquedo. Agora é hora de você ajudar. Convidamos todos vocês para estar aqui junto conosco no próximo dia 17, 7 horas da noite, aqui no estádio do Oba, do Vila Nova. Traga a sua família. Traga 2 kg de alimento e vamos juntos ajudar muitas famílias e instituições. Contamos com todos vocês. Muito bom, né? Olha, só lembrando, o Amar Mais não recebe arrecadação em dinheiro, apenas em alimentos, durante todo o ano. Quem puder ajudar é só ligar no telefone 992-96-0026 e falar com o Rafael Magalhães. Vamos lá. Vamos lá.